Música 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 a fazer também porque ela é bonita demais, desse jeito por isso que o retinório da estilata é top do Brasil, porque olha só, a massa é alta e elas comem, se eu botar primeiro aqui direto, elas vão comer direto, o que eu falo para vocês filtrais de água na sua biologia é a melhor coisa que existe, você nunca vai ver o seu peixe desanimado seu peixe em cima d'água, as vezes eu chego aqui 5 horas da manhã e tenho um barulho de peixe se você chegar na sua agricultura 6 horas da manhã, 5 horas da manhã ou 5 e 6 horas da tarde o peixe estiver em cima d'água, você está com problema de amônia e o pH alto aí eu chego aqui, o meu peixe está todo embaixo d'água, começa a subir o meu peixe lá de 7, meia, 8 horas é a hora que eu vou racionar ele, você não vejo um peixe em cima d'água é desse jeito aí meus amigos, passando a dica para vocês e aprendendo também compartilhe nossos vídeos, assista nosso canal e deixe um like e ative o sininho das notificações para crescer o nosso canal, porque ó, preciso chegar aos mil, mas está indo muito bem é, obrigado por vocês, me ajudaram bastante meus amigos, eu tenho uma branca aqui, é o soldado da minha esposa é, chama Branca é a nossa tirata alvina, não sei de onde apareceu isso não, mas começou a crescer aqui no tanque eu gostei demais a branca chama Branca a branca chama Branca eu gostei demais dessa tirata branca é, é o Pino, ó estou fazendo um racionamento aqui, mostrando para vocês já está ficando finalzinho de tarde olha no canto lá, é, não faz de comer não é, fico maravilhado com isso, porque a nossa alegria é ver o nosso peixe animado é ver, é, digamos assim é o que você faz no seu dia a dia, é o resultado do seu trabalho é, é o resultado do seu trabalho, é você estar alegre, é você estar, se divertindo com os peixes isso aqui me diverte, sabe vou jogar mais um pouquinho de comida para vocês olha só, não tem força, olha só tem jeito não, se jogar com o dinheiro, só o que der olha só, olha só olha a branca das brancas tem a carpa também na esquina lá, aqui mesmo vai na beira de canto lá, ó para a mão olha o meu esponho aí, ação, como é que o sapato, o cheiro que for olha só, como que o peixe não vai crescer o peixe é bem alimentado, água boa, oxigênio ação 32 de cocaína ó, tem que crescer e lá ficou tudo curtido o peixe é bem alimentado, mas o preço está, ó, baixo, 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 ó o melhor derração é que o peixe é curtir aqui no centro, que eu devido para vocês olha o preço da nossa filha aqui, que é o nosso lugar aqui, ó chega lá na peixaria o preço está lá em cima, lá, ó lá em cima quando você vai vender para o cara, o cara quer, ó, o preçinho deles, ó desse jeito não dá, ó o melhor que é aqui lá, que eu devido para vocês ó, meus amigos, compartilha aí nossos vídeos aí e assiste o nosso canal curte aí, porque, ó, é uma maravilha interagir com vocês vocês veem aí como é que elas correm do alívio, viu o pulo que elas já fizeram? e lá da fluna com força eu gosto de fazer o vídeo tratando esse lá porque é o seguinte, é, mostrar para vocês é, a gente mostra a filtração a gente mostra bactérias, a gente mostra várias coisas, mas olha eu gosto de fazer um vídeo mostrando esse lá, para se alimentar mas estou rodando aqui, ó, todo que eu jogo mais comida, olha, não para não estou rodando aqui na beira da água, aqui, ó olha a coisa, como é que está assim, ó ó depois eu vejo eu vejo como é que elas, como é que elas correm eu vejo como é que elas correm eu vejo como é que elas correm vou deixar de estar aqui agora e eu tirarei pro aniversário acompanha aí olha as crianças como é que estão comendo, ó não, não para não Olha as bichinhas como é tão bonitas As bichinhas já tão grandes Tem uma média de 20 centímetros 250 carpinhas Tem uma média de 20 centímetros É melhor pra ficar frio também Não é só É só ou não é só Esse aqui Não deixa eu vergonha Quando eu tô comendo os meitiços aí em Paraná É de fazer carpina em cima d'água Mas tá bom assim mesmo Isso aqui é de avançar Valeu meus amigos Tamo junto aí Ó Nós estamos brincando no final de tarde Com os peixinhos aqui Ó Não tem coisa melhor não Caímos na tarde E nós aqui na brincadeira Valeu meus amigos Tamo junto aí Não tem coisa melhor não Legenda por Sônia Ruberti